A Ágata está ali atrás, a Ágata. Estou a ver. Está a ver, a Ágata está a tirar notas. Vamos a isto então. É isto mesmo, o Dr. Luís Marques Mendes, já aqui o disse, nasceu em Guimarães. Sim, é verdade. Apesar de ser de Faf, na verdade. Nasceu em Guimarães, exatamente. O que eu quero saber é que que minhoto fez mais pelo país, o Luís ou o Quim Barreiros? Acho, sinceramente, nenhum de nós. Eu gosto imenso do Quim Barreiros, só que há uma enorme diferença. Eu sou do Baixo Minho, ele é do Alto Minho, ele é de Vila Praia de Âncora. Exatamente, a terra onde eu fiz praia durante 20 anos seguidos. E o verão era uma quarta-feira. Na minha juventude. Em qualquer circunstância, quem fez mais pelo Minho em geral, acho que foi o Dom Afonso Henriques. Muito bem. Luís, o seu espaço de comentário na CIG falávamos há pouco. Calha, exatamente à mesma hora do Paulo Portas na TV. Quando chega a casa, alguma vez puxou para trás para ver? Para ver o Paulo Portas? Pois. Sim, vejo normalmente o comentário do Paulo Portas. Normalmente vejo. Como sou no Otíbeco, vejo normalmente a altas horas da noite e gosto do comentário dele, sim. Muito bem. Um beijinho para o Paulo Portas. Está a ver, de certeza, este poema. Doutor Luís Marques Mendes, quantos grupos de WhatsApp tem no seu telemóvel? Isto não sei, mas tenho alguns. Qual é o nome, aquele que tem o nome mais engraçado? Essa parte já é um bocadinho difícil. Mas há um com alguma piada, que é o grupo dos Luíses. Não posso é dizer quem são os outros Luíses. Muito bem, muito bem. Mas eu acho que é uma oportunidade para depois vocês especularem sobre o assunto. Pois. O Luís, sabe fazer alguma coisa na lida da casa? Alguma vez fez uma máquina de roupa? Não. Nunca? Não tenho jeito. É hoje? Não. Não me diga que não tem jeito para carregar num botão, doutor Luís Marques Mendes. Não, isso tenho, mas de facto, manifestamente, nas lidas da casa eu não sou assim muito bom. Mas enfim, já fui pior com o tempo. Com o tempo vou melhorando. Qual é a tarefa doméstica que desempenha menos mal? Quer dizer, bem, 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 não desempenho nenhuma, não é? E o menos mal. Não desempenho nenhuma. Mas acho que eu ultimamente, diz a família, que não me porto mal como babysitter. Ou seja, tenho algum jeito para ajudar a cuidar dos meus dois netos. Porque eu tenho já uma neta magnífica, uma mafalda, que é uma coisa extraordinária, com 3 anos e meio. E depois um jovenzinho com 4 meses e eu. E dizem que eu não atuo mal como babysitter. Muda fraldas? Hã? Muda fraldas? Se for necessário. Se for necessário. Alguma vez mandou uma mensagem com o emoji? Sim, isso acho que sim. Qual é o emoji que usa mais? Tem ideia? Não, não, não. Não uso muito. Não uso muito. Não uso muito. Não tem um emoji preferido? É muito raro. As minhas mensagens não têm assim nenhuma história particular, não. Muito bem. Aposto que o grupo dos Luíses deve ser bem divertido. É, eu diria que dava um programa, mas fica para outra oportunidade. Muito bem. O doutor é conhecido pelas suas previsões políticas. Sobre o Luanda Lix, o doutor Marcos Mendes previu isto ou a bola de cristal estava com pouca rede nesse dia? Não, acho que ninguém previu, evidentemente. Ninguém previu. Foi um tsunami, como eu disse, mas não. Ninguém previu, digamos assim, que aquele consórcio internacional de jornalistas tivesse acesso àquela informação e a divulgasse, mas acho que prestaram um bom serviço público. Muito bem. Trocou prendas com a Clara de Sousa no Natal, Luís? Nessa parte... O que é que lhe ofereceu, Luís Marcos? Eu acho que ela não vai levar a mal, mas enfim, ofereci-lhe uma prenda, não vou aqui revelar, mas ofereci-lhe, não a ofereci em público, a ofereci em privado, eu acho que ela... Se não vai revelar é porque não foi um perfume nem um lenço. Não, 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 não. Já disse mais do que devia e ela... Ok, ok. Eu julgo que ela não vai levar a mal, mas sim, eu gosto muito, muito da Clara de Sousa, acima de tudo porque é uma grande, grande profissional. Sem dúvidas. Uma grande, grande profissional. E o que é que recebeu da Clara de Sousa no Natal? Não, esse não vou revelar. Mas recebo sempre simpatia da parte dela, quanto mais não seja, para além da parte profissional. Ela é muito, muito profissional e sabe separar os planos. Uma coisa é termos uma ótima relação pessoal, outra coisa é que no momento em que ela está a colocar as questões no momento do comentário, ela é muito profissional e coloca as questões que ela entende colocar com total liberdade, mais fáceis ou mais difíceis, porque ela é mesmo assim. Já vamos voltar à Clara daqui a pouco. Vai ligar? Já vamos voltar à Clara. Pensei que lhe ia telefonar para confirmar. Oh, Luís, recebe cartas de fãs? Sim, recebo. De fãs, sim, no masculino e no feminino. E de haters? De? De pessoas que não gostam de si. Não, eu recebo muitos e-mails, recebo cartas. Ainda recebe cartas mesmo? Sim, cartas. Pessoas que, sobretudo, enviam para a SIC. E quando eu ao domingo à noite saio da SIC, tenho normalmente bastante correspondência de pessoas que hoje em dia ainda usam as cartas. Quando é e-mails é diretamente para mim, quando é cartas, de um modo geral, enviam para a SIC. Umas são a elogiar, há uma ou outra a criticar. Há sim, sim, há uma ou outra a criticar e acho bem. Agora vai começar a receber mensagens pelo Instagram. Mas sabe, mas devo dizer o seguinte, as cartas que mais me impressionam nem são aquelas que elogiam, nem são aquelas que criticam. E acho que todas merecem a mesma atenção e o mesmo respeito, porque acho que há muitas críticas que são muito bem-vindas. E eu às vezes aprendo com várias das críticas que me fazem. Agora, a maior parte das cartas que eu recebo são pessoas angustiadas ou desesperadas a pedir uma ajuda, ou a pedir um conselho, ou a pedir uma opinião. E olha que esta é a parte que eu não imaginava. Sobretudo pessoas que vivem mais com a solidão. Enfim, por aqui em cima. Vamos entrar em alta pressão neste momento. Sim. E nem a propósito. É. Este seu discurso é ótimo para aquilo que se vai seguir. Alta pressão é muito especial. Cara, não dizemos nada, dizemos só que... Dizemos só... Amor com amor se paga, não é verdade? A vingança serve-se fria. É isso. Vamos ver. Olá a todos, olá, doutor Luís Marcos Mendes, boa noite. Aqui estou eu também para lhe fazer a si uma pergunta. A sua foi muito simpática para mim, portanto a minha será obviamente muito simpática para si. Há do seu lado alguma ambição de ocupares o cargo no Palácio de Bolém? Lá, no fundo, no fundo, no fundo, anseia ou não por um dia poder ser Presidente da República? Brava, Clara de Sousa. A maior. Legim Clara, muito obrigada. Obrigada, Clara. A maior. A pergunta está feita. Exatamente. Primeiro, deixa-me dizer que a Clara é tão profissional, tão profissional, que não me disse nada, 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 que tinha intervenção aqui no programa. Mas é sempre com gosto que eu vejo a Clara. Quanto à questão que ela coloca, não, não está minimamente nos meus planos, alguma vez, voltar à vida política ativa, coisa de onde eu saí já há cerca de 10 anos, e ser candidato à presidência da República. Não põe essa hipótese. Não, não está minimamente nos meus planos, nem nas minhas prioridades. Como há bocadinho já lhe expliquei ao Filomena, é assim, a minha vida política começou muito cedo e acabou muito cedo. Já chega. Então a sua decisão, a sua decisão... Começou aí aos 18 anos, acabou aos 50 anos e, portanto, estudo bem com a vida a fazer outras coisas. Portanto, não está nos meus planos, mas eu percebo a curiosidade. Exato. É uma decisão irrevogável, portanto. Não, não faria comentar isso. Ou seja, se me permite, não estou à altura de dar a resposta a essa questão. Mas sabe, quer dizer, não estou à altura para candidatar quando a Cristina Ferreira também se candidatar hoje. Põe a pessoa no ar, o Dr. Luís Valdez Mendes. Muito bem. Obrigada.